E aí pessoas, aqui em Falhawek, tô trazendo pra vocês mais um teste do Citra E nesse teste aqui, eu vou mostrar pra vocês Um pouco além da Da parte inicial do game, Kingdom Hearts Dream Drop Distance Que eu consegui passar daquela Introdução lá E resolvi salvar logo em seguida Pra mostrar o desempenho Depois daquela sequência inicial Porque normalmente o pessoal só mostra aquela sequência inicial Porque ela tá realmente muito devagar E a maioria das pessoas não tem paciência Pra ver se o game vai dar uma melhorada Em outras partes, no caso aqui Aparentemente bem pouco Então Eu salvei aqui Logo no primeiro save possível Depois da sequência de introdução do game Ele tá rodando aqui a uns 18 FPS, ainda tá bem baixo Mas visualmente eu não tô vendo falha nenhuma Aparentemente Acho Porque não tem falha nenhuma Aliás, tô vendo uma pequena falha aqui Acho que é uma falha também Na Na sombra ali Desse hora Aparentemente tá meio estranho O efeito aqui enquanto eu golpeio Aparentemente tá normal também Dependendo do ângulo fica bem feio Mas ok Pra cá não dá pra vir Deixa eu ver a tela de baixo Se dá pra fazer alguma coisa Siga o garoto Ok É, eu não vi a cutscene Então eu não lembro pra onde eu tenho que ir Deixa eu afastar a câmera aqui Ah Ok, tá apontando ali Pra onde eu tenho que ir Dá pra pegar um atalho por aqui Aparentemente dá Aqui são os pontos pra você salvar Vou salvar Vou salvar novamente Pra mostrar pra vocês que tá ok Então O sistema de save está funcionando perfeitamente Vocês conseguem Salvar e carregar o game Sem problema nenhum Então apesar da lentidão Dá pra progredir no game Então com muita paciência Você consegue Pelo menos dar uma espiada no game Nossa, dá muito atraso Entre um ataque e outro Devido ao frame rate baixo Mas ok É isso aí que eu queria mostrar pra vocês pessoal Um pouco do Kingdom Hearts Dream Drop Distance Depois da sequência inicial Só pra mostrar que ele Realmente Tá funcionando Apesar da lentidão Deixa um like aí Se vocês gostaram desse teste E Inscreva-se no canal Caso você ainda Não seja inscrito Muito obrigado Por ter assistido até aqui E Até o próximo vídeo E aí É isso aí Inscreva-se no canal E aí É isso aí Inscreva-se